Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100% a gente tá de volta aqui no GTA V Tem uma missão MZ ali no mapa, que a gente não tinha feito ela No episódio passado, vamos continuar aqui, vamos continuar fazendo essa missão, né? Eu acho que... o que é isso aqui, velho? Martin Madrazo Será que... caramba, a gente vai fazer missão pro Martin Madrazo lá que a gente derrubou a casa? Vamos lá Man, that's dumb enough right there Bora Ih, nós, tá melhorando, hein, velho, no volante, hein? Eu bati no episódio passado, mas eu bati menos Da hora Vamos lá Oh, no! O que tá acontecendo? E aí, você acreditou-se nas. E aí, você ficou muito feliz, Home. Eu acho que ele pegou um carrinho bom, hein? Vamos dar isso aqui tudo. Volte como Michael ou Trevor. Legal. É, tá azul ali, não tá verde, né? Ah, beleza. Começou a gravação por quê, mano? Vamos sair daqui, peraí. Vixe, mano. Que que é isso, velho? Vamos jogar com o Trevor, vai, loucão. Vai lá. Ele tá com a mesma roupa do golpe até agora, velho. Olha só, a gente tem em cima de uma loja de roupa. Isso, cai de cabeça mesmo. Não gosto do Trevor. Vou comprar uma roupinha pra você aqui, vai. Camisa polo? O Trevor de camisa polo, hein? Vamos ver uma jaqueta tona aqui, que é a cara dele, né? Camisa de boliche. Blusas e bermudas. As jaquetas, será que tá de cá? E aqui? Camisetas. Camisas. Camisas eternas. Jaquetas. Isso, ó. Deserte que, né? Jaqueta pra ele não dá muito certo, né? O que? Ai, Trevor. O Trevor é muito louco, velho. É, pro Trevor tem que ser essa camisa doida mesmo, velho. Negócio louco mesmo. Isso aqui, ó. Enjoy. O Trevor é doidão. Isso aqui também é da hora. Uns bizurrinhos. Não, é só isso aqui, meu. Só a camisa tá bom. Bora. Tá, onde que a gente vai? A gente... Tem um carro ali na frente. Por que que tá aparecendo um carro aqui na frente? Tá, será que tem um carro preso ali? Por isso que tá aparecendo isso? Vamos lá nesse marchinho madrazo aí. Eu quero ver o Trevor encontrando ele. Nossa, vai ser muito louco. Não, 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 não. Ah, irmão O'Neal. F*** você, cara. Wow, wow, wow. Você é o cara que roubou os contratos. Você pegou a farm, matou meus irmãos. Você teve muito irmãos. Eles precisavam cular. Você está morto. Não éramos todos nós? Nós vivemos e moramos. Essa é a nossa cura. Ei, você quer explodir a situação? Vem, f*** me encontrar. Vespucci Beach, Los Santos. Você inbrede, hillbilly, f***. Eu vou estar lá, cara. Eu não sei quando, mas eu vou estar lá. Mano, o Trevor também é muito louco. Passou o endereço do primo do Wade, velho. Esse cara leva todo mundo lá, mata todo mundo. Fiz assim que o Trevor está aí. Esse cara está nem não. Ele ali é o Michael? O que é isso? Isso é uma coisa. Você disse que você quer trabalhar, isso é trabalho. Uh-huh. E quem é o cara? Você vai ver. Como ia jogando more shermies? Dê-nos algo para bebê com você. Rápido! Ei, bom ver você novamente, Michael. Igualmente. Esse é meu amigo, Trevor. Sente-se. Sente-se. O que você disse para mim? O que você disse para mim? Martín Madrasso? Martín é um amigo meu velho, Trevor. A verdade. Martín... Ele é um psicópatia terrível. Ele tentou me matar. Exatamente. Mas algumas pessoas... Eles não me preocupam tanto como eles me lembram. As pessoas que me vestem roupas para mim. Minha irmã... Você conhece em mim? Ah. Bem, aparentemente, ele está pensando em testificar contra mim. Então eu não me matou. Eu vou também. Por você. A vida foi fechada. Isso é um favor. Para um amigo. Mas não significa nada hoje em dia? Ah, olá. O que é o negócio? Esse é ele. Javier. Ele está voando para a cidade de Liberta na tarde. E ele está tomando alguns fios de mim. Inocentes fios que eu preciso de volta. Há uma arma setada nas ruas. Eu tenho um homem que assiste no aeroporto. Eu vou te dizer. E quando ele voa por, ele vai para trás e vai para trás os fios de volta. Que dó, mano. Eu achei que o maluco tratou o homem. E aí, tá, beleza, bora. Ei, vamos ficar em contato com os fios de cabeça. E aí, vamos ficar. Passamos direto ali. Vamos virar aqui. O que está acontecendo? Mike, Mike, você está lá? Eu tenho alguns pobres bambucos. Start a bike. Sim, ok. Bem, eu ainda não estou no observador. Começa ir para lá. By the way, eu sei por que você me levou lá. Para aquele cara de casa? Entendeu? Entendeu o que? Ele é um psicólogos terrível e que você pode ter isso em comum? O que é isso? Nós temos que trabalhar para ele. Nós não temos que trabalhar para ninguém, mas eu leio você, cara, loud e clear. O que você está falando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os povos ricos, aqueles pequenos artes. O que? Os pequenos fatos de fachos, etc. O que é? O que é? O que é? O que é? Isso não significa que estamos roubando ele, mas isso significa que ele tem dinheiro para pagar as pessoas que o ajudam. Quando o tempo vem, ele vai fazer a mesma coisa. Se ele não, por favor, deixe-me lidar. Você não tem uma mulher assim sem ser rico e um assalto, certo? WTF? É tipo assim, WTF que a mulher parece ser velha, mano. Tipo... O que é que ele está arrumando? Trevor é louco, filho. Se o Martin Madrasa é retardado, o Trevor é muito mais. Eu vejo a van com a arma dentro. Você está perto? Não está longe. Pegue o avião e eu vou estar preparado. T, se você pudesse ver essa arma, pode convencer você que o Martin Madrasa não é alguém que está brincando com. Atire no motor do avião. Olha lá. Aqui está. Eu vou passar na cidade. Tem que atirar em frente para compensar... Tem que atirar em frente para compensar... O que é que está chegando? O que é que está chegando? O que é que eu posso acessar duas camadas de tráfica? O que é o que é? É o que é? O que é? O que é? O que é? Vamos lá para o botão! Flight November 9, Charlie Echo. Do you see your souls on board? Two souls on board. Engine 2 totalmente lost. All hidrolics lost. All hidrolic systems are gone. Roger, November 9, Charlie Echo. Where are you going now? We're not gonna make the runway. We're gonna have to ditch the son of a bitch and hope for the best. How are you doing out there? We still got him? I'm on him! He's past the airfield! Landing ain't gonna be pretty! Where are you putting it now? Did you make the elevator to the airfield? Okay, pull it round. We're gonna have to put it down in a field somewhere. We have no hydraulic systems. No elevator control. Very little aileron control. Serious down to make your landing strip. Need to ditch. Roger. Elevante-Niner Charlie Echo. He locks your manual flight control system. Pull your flaps. No business, Ronald! Ok, this guy's going down any minute. Good. Let's hope you don't take out some pro-farmer while he's at it. Only thing they farm out here is methamphetamine. Ah, Trevor Phillips, country. God, I miss it out here. You gotta come visit sometime. Yeah, you know what? I'm good. Loosing out too rapidly. I'm going to have to bring it down in dirt. God help us. Roger. November 9th Charlie Echo. What is your stat? God help us. They're in the dirt. Good. Get the files. And if the cousin made it, take him out. Sure thing, but seriously, bro. Coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. God help us. What the hell are you doing here, man? Just do the job. I'll get us paid down the road. You gotta help us. I'm not important. Let's go. T 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 Agora pegou fogo bonito, pode ir embora. O que? Há um mudançado de plano. Não precisa ir para o rancho. Conta-me em Stoner Cement Works. Um pouco em Sonora Road. O que você faz, Trevor? Nada que você não faz. Trevor! Trevor! Eu não fazia. Algumas eu não acredito nisso. Eu quero até ver se esse Trevor está com um bordo. O que você está fazendo? Eu quero lutar! Viu-lutar! Viu? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. e encontre o carro na loja. E então o que? Só os principais, atores e as pessoas que estão autorizadas para ir perto dela. Então, você pode entrar na roupa e jogar a parte, ou... tenta algo mais. Ok. Quando você está fora de lá e saiba de segurança de estúdio, me chamar. O salado de frutas tem um pão, eu não sei quantas vezes eu vou te dizer, eu estou alergado. Você entende? Você entende? Agora, escutei-me. Fique de fora de aqui. Estou cansado de olhar para o seu cara, Tina. Infiltrado. Estou pensando até agora no que o Trevor fez, velho. Nossa! Vai dar um problema danado. Entre no carro. Cara, é... Tem hora que eu não entendo essas missões. Sabe por quê? Para a gente entrar lá infiltrado e não ser descoberto... A gente já... A pessoa pegou a roupa para morrer, velho. Então não adianta pegar a roupa, pô. Antes eu ia sem roupa mesmo e pronto. Olha, está jogando o carro para o lado, velho. Eles estão chegando. Estudio de segurança está todo por você. Eles não vão estar com nós por muito tempo. Isso é uma moda de sítio. Aaaaaa! 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 Boop, 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 boop. Você está desenvolvendo bastante o rep, Slick. As empresas de insurções amam as questões. Eles não gostam de cair com os lados dentro, ou seja, eles não gostam. Então, como vai? Certo, sabe? As pessoas de filmes. Você sabe o que é a ironia? Eu sou um grande cliente nesse mesmo estúdio. Então, o que nós fizemos é praticamente legal. Prácticamente. Oh, pô! Olha esse cara! Você faz isso grande, meu filho, no set! Lamar, o que você está fazendo aqui? Oh, desculpou o meu filho, Trevor. Você está desculpado quando você tem que pegar seu lugar de GPS para seus homens de casa através de uma espécie de velocidade. É isso mesmo. Devin Weston, mestre do orgasmo de duas horas. O que é, homens? Lamar Davies. Ele estava deixando. Ei, não na minha conta. Você está procurando emprestado, irmão? Sim, eu sempre estou procurando uma espécie de papel. Só o tipo de cara que eu gosto de trabalhar com. Predictável. Ei, nós podemos trazer o seu filho aqui na última parte da pesquisa. Oh, sim, cara, isso é exatamente o que você pode fazer. Isso é exatamente o que você pode fazer. É exatamente o que você pode fazer aqui, mano. Man, olha, se você quiser ele em, você dá ele para aumentar o resto da coisa que você tem. Dê-me meu dinheiro e eu posso ir com minha vida. Oh, 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 oh não! Estou sentindo a tensão aqui, Slick? Ele é o espírito. Mas você é o cérebro, estou errado? Eu consigo ver. Olha, eu preciso de você em ponto, quando nós mudamos essa coisa fora da cidade. Sim, tudo bem, cara. Fala-me quando está terminado. E depois disso, aseguramos que nós temos nosso m****** cheque, ok? Tchau, baby! Isso é o que é. Sim, tudo bem. De qualquer forma, vim aqui. Eu vou colocar você em contato com o meu conselho legal. Ei, ei, não me engança, homi. Eu não me engança assim. Sim, deixa eu te contar como funciona o mundo, Slim. Que loucura. Não me engança porque eu tenho olhos bonitos, não é? Você está errado, m******. Vixe, esses caras tão bravos. Ei, você vê aquele novo disco que eles estão construindo? Ela é... Não, não me engança. Isso realmente acontece? Por que você mesmo existe? Oh, m****. A gente tem que ir lá na casa do Michael. Apesar de que esse carro aqui... Pesado, hein? Lento. Eu não presto esse carro seu, hein? Não seja um maluco, punk. Agora, dê-me isso. O que? M****! Pegue suas mãos fora de mim! Pelo menos é mais rápido que aquela caminhonete. Pelo menos é mais rápido que aquela caminhonete. Eu estou DJ-o, gente. Help! Aquele mestre me armou. Você tem que se顧, pô! Nossa, meu irmão. Que lindo. Dê-me suas notícias. Aqui, cara. Mano, eu sou uma hipótese. Que garoto. E, por quê? Eu não estou sendo sarcástica. É, 1800 pontos, vale o negócio Uh, esse carro aqui é da hora, hein Eu ia devolver, eu ia É, sabendo que o preço dos bagulho é caro desse jeito Eu vou começar a ficar com eles, véi Vai! Não deu certo, hein Uh, calma aí, Fjord Temos que esperar que eu tava abrindo Vamos ouvir o que vai rolar Onde você está, cara, sua casa está em Ah, ei Eu tive que ficar um pouco de baixo para um tempo Ah, sim, aquele bom mexicano que nos encontramos Eu e Tia fiz esse trabalho para ele E nós saímos Você tem que ser brincando Eu gostaria que eu fosse Então, onde você está agora? Descubre, lá por Alamo C Tudo bem, bem, eu vou te atingir se eu encontro algo Absolutamente Ah, oh, hey Trevor tem uma espécie Trevor tem uma espécie? Não, não, a espécie mexicana O que? Eu não sei o que dizer sobre isso Nada Nada a dizer sobre isso Ron! 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 Eu estou de volta Com a espécie Com a espécie Traga-me meu café, eu vou cortar o seu dedo Absolutamente Quem é isso? Você se tornou? Um parceiro de negócios Um bom cara Muito confiante Ron, Ron, isso é Michael E essa é a Patricia Ah, ouvir Beleza Você sabe, eu me desculpe Desculpe sobre tudo que aconteceu E, você sabe Eu não me garantei Que não vai vir a você Eu talvez tenha que Você se desenhar em pequenas Antes de espécie Deixar a sua espécie Mas Eu realmente espero Que não vai vir a isso Eu agradeço a sua honestidade Você é um bom homem Eu posso ver isso Você precisa de seus olhos Então Vamos Você me esquece? Sim, Trevor Um pouco, eu quero dizer Como é o negócio? Eu tento Se você me daria uma história de desculpe Eu vou arrepender a sua espécie E arrepender a sua espécie E arrepender a sua espécie Não é uma história de desculpe Mas ainda não se tornou bem Mas eu ouvi de algo Para fazer com o meriwether Esses assholes É uma espécie de armas Eles têm que entrar Então eu pensei que você Deixar a sua espécie Ah... Requisitão Fantástico Vamos Vamos Mano Não, não, não Não você Sente Você é um homem querido Mano Estou baixo E assiste ela, ok? Ela é uma boa senhora Vamos lá, Ron Bom, de te conhecer, Michael Vamos lá Vamos lá As armas estão chegando por arroz Nós temos um avião No avião Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eles têm um armário privado na terra, Ron. Nós temos que nos encontrar no ar. Ah... Ok. Bem, eu sabia que você estava louca depois da meriwether heist. Deixando o hardware. Isso! Foi mal. Certo. Certo. Então eu estou monitorando o chat, tapando em meriwether networks? Parece bom... Olha o que você está fazendo! Parece bom estar em companhia de um profissional. Eu tenho que dizer... Eu entendi. Eu estava esperando algo mais impressionante. O antigo, antigo Michael Townley. Não tão antigo e não tão bom, certo? Não é mais chamado Townley. Os anos não foram muito bons. O que é o final, cara? Nós tivemos uma boa coisa sem ele. Se é tão boa coisa... Onde está meu dinheiro? Onde está minha consultoria? Onde está minha consultoria? Eu quero uma rede de franches, Ron. Eu quero cartas de recompensas. Merchandise. Crop duster? Isso é melhor que eu poder fazer? Mercham contato com meus contatos mexicanos. Dê-los que temos algumas armas para vender! Eu quero cartas de serviço de serviço de caro alto. O que é isso? Eu vou abaixar Rapaz, não vai pegar o avião em movimento, irmão? Você é louco, velho. Quero ver como é que isso vai funcionar. Não quero lhe dar razão para pensar que você é suspeito. Você tem uma informação ruim ruim, irmão. Eu estou bem. Eu sei, o avião tem quatro jets, uma 20-feira-feira-feira... Sim, 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 e eu estou em um trombone. Isso é algo que eu estou acutemente consciente. Certo! Certo! Eles vão se monitorar com essa altura! Você quer que eu coloque meu nariz para a terra? Certo! Certo! Não há signos de que o suspeito está se tornando aqui. Você sabe, Ronald? Ronald, você está? Olá, Trevor! Rony, velho! Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, nem pensar, mas... É bom estarmos trabalhando juntos novamente. Eu posso te dizer o que é um prazer ter você de volta. Que é um bom time! Cada time precisa de um líder. Um líder e um seguidor ou dois. Isso é certo, boss. Eu estou pensando como é que eu vou alcançar aqui nisso. Você está no radar, Trevor! Lula a altitude! A altitude está bem, Ron. É bom terça de essa tremenda? Sim! Beleza! Essa brick, Merriweather, eles são o quê? Vamos lá. Nós estamos em Los Santos Internacional de Airspace agora. Você está preparado para ganhar alquilhante. Boa noite! Vem, Light Aircraft. Identificá-se e mantenha sua intenção. Eu? Eu só estou um alinhado que está deslizando seus flores. Quem é você? Não há um alinhado. Identificá-se. Descubra-se, ou vamos ser forced a te desfaz. Desfaz-me? Isso não é muito relacionado. Final de a atenção. Descubra-se, ou vocês serão desfazados. Eu vou levar minhas chances, meu amigo. Nós estamos prontos de encaixar! Você está tirando rocas em um caixão, Duster? O que está acontecendo com você? Pegue-me, meu Deus! Pegue-me, meu Deus! Que bom! Nós temos um caixão em um caixão! Pegue-me! 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 Pegue-me que! Eu nem parei para prestar atenção Se esse idiota fizer isso, deixe-o em trás! Você louco! O que está acontecendo com toda essa turbulência? Rapaz, o cara é muito doido. Vem aqui, controlo aéreo. Há um muda de personal e destinação no jet Meriweather. Nós estamos atingindo no Mackenzie Field. Rapaz, olha o tamanho do avião, cara. Eu quero ver onde a gente vai posar isso aqui, velho. O tamanho disso aqui! . 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 O que você poderia se divertir? Ei, Rod, então... Os equipamentos estão em mim? Eles estão empruntos, Jets? Ah! Prova-se a eles, T! Prova-se a eles! Ok! Alright! Any offensive action will be met with overwhelming retaliation. I'm landing at Mackenzie Field. We can discuss this there, on the dirt, like men. Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've got to be here, pal. This is your final warning. Divert now or be engaged. Hey! You wouldn't shoot me down anyway! Think of the ground casualties! Authorization process complete. Clear to engage. Eagle 1, Fox 2. Eagle 2, Fox 2. I'm here! I'm here! This goose is cooked, Ron! Ron! Ron, you hear me? Oh, your engine's gone! Get out of there, T! You're more valuable than the guns! Control holes are useless! They're heading for the dirt! If they're going to shoot, I'll bail! Okay! Hey! People, they'reślink theirawanna! Take me! Pritch! Look at this! Ah, mentira que ele vai cair no oceano, na água. Ó, se a gente estiver aqui na água, vamos parar por um pesqueiro ali, ó. Uma missão cumprida, leve turbulência, leve? Tá bom então, leve. Trevor, você está bem? Eu vi o avião subir. Eu sobrevivei, e a armada Lizard não fez muito bem, então isso é algo. Ah, graças a Deus! A fuselagem foi para o Alamo-Sea. Você pode ser capaz de salvá-lo com o equipamento de pesquisa ou algo. Ah, boa ideia! Mas vai levar tempo. Diga ao Oscar que ele não está conseguindo essas armas. Ok. Olha, eu tenho que perguntar. Você está com o governo federal? Um agente, Sánchez, estava aqui dizendo que você e o Michael tínhamos de conhecer os seus servidores no garagem, no site de cozinha. F***, eu tenho que fazer isso, ok? Mas eu estou usando eles, ok? Eles não estão usando eu. Vamos fazer isso claro. Estão lá! Onde que a gente vai aqui? Missão aqui ó, Federal Investigation Boreal. É para onde a gente vai mesmo. Estranho de dois. Alguma coisa. Estranho de dois. Um lugarzinho até gostosinho aqui né? Essa ... esse rio aqui. Como você está? Meu carma é ótimo Stop me enganando! É a cara do Trevor fazer essas loucuras, né, velho? Tá brincando Tá brincando Tá brincando Esquematizando o golpe de paleto Boa! Boa! Um lugar que você tem aqui Oh, sim, é fácil de machucar, não é? Cheap e fácil Mas, uh, esse... Esse aqui é meu lugar E meu trabalho, pagado para meu lugar Ok, relaxe, eu só estava sendo sarcástico Sim, não seja, ok? Porque o mundo não precisa mais sarcástico É o brilho da época Eu entendo o ponto Você? Você não entendo o ponto Você é como qualquer outro diabo Você fez um pouco de dinheiro e você se tornou um turd Eu tenho notíso para você Eu sempre fui um turd Não Você não era, cara Você era algo Mas agora, cara, você gosta desse lugar Você é uma colada Vá, machucar você Você é um tipo de tipo de moral de justificador? O que? Porque você é totalmente psíquotico? Algumas vezes é ok? Eu estou honesto, ok? Você é a hypocrite Oh, sim, você é um herói Então, bem, bem, bem Eu não vou abrir a sua cabeça Para ver o que mudou o seu coração Abre a sua cabeça Veja o que está lá, baby Porque eu estou pronto Olá? Oh, senhoras, senhoras O que está acontecendo? Não se preocupe Escute Eu me desculpe Mas nós temos um problema Uma coisa de financiamento Nós precisamos Ah, ah, ah Investigar Um trabalho de pesquisa É sobre o terrorismo O grande é, o gás nervoso Biológico Obrigado, eu não pagarei taxa Escute, você vai precisar Algumas ferramentas Boa Tandem-rotor Helicópter de pesquisa Truco E armas Você vai precisar de tudo Apenas 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 Não se preocupe Trever Ele veio com muita dinheiro Isso é sarcasmo? Oh, você não está certo Sarcasmo Você... Algumas semanas Eu estava feliz Retirado Surgindo E meu amigo psicótico Meu melhor amigo Acabou de nada Para torturar me Por erro que eu fiz Honestos Que eu fiz Um década Nós Nosso pequeno Posse Fácil Mas, vamos lá E gastar 2 milhões de dólares Na Tandem-rotor Fácil Para que eu possa Passem Nervas Descubar Me Você ignorante Mas, sarcasm É tudo Eu tenho Sarcasm E um quarto De Ute Sim Boa Bem-vindo É o velho Você Sim, sim, sim Nós temos que ir É bem Mas, Dave Tem uma aula de pilates Agora, lembrem-se Vocês nos deixam De nada De nada De nada Tchau 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 Jesus Jesus De nada Ok Eu lhe dou Lester Um telefone Ele disse que ele sabia De algo Agora, você nos diga Que nós estamos Para o Palito Bay Vamos lá Você nos dirigiu Para o Banco É O Clemson é um tolinho Não sei, né, quando ele está zoando ou quando ele está estralando o chicote ali, né, pra saber. Seis quilômetros. Ah, de brincadeira. Deixe-me chamar o Lester. O que agora? Nós temos um problema de financiamento, então precisamos de um trabalho. Antes do Júles Store, você fala sobre um score, um banco em um stick. Eu preciso você para nos encontrar. Político Bay, certo? É isso aí. Eu vou pegar na bus. Ok, Lester está meando lá. Não começar. Eu não vou. Não, bom nome. Ok, bom nome. Se você está levando um banco por alguns milhões, a primeira coisa que você faz é chamar o hospital e disserá-los para você pegar um cara em uma camada. Oh, esse banco de Hayseed, você vai estar fazendo esse tipo de mudança? O governo local expõe dinheiro de todas as farmas, as casas, as casas de melo na área. Eles mantêm seu dinheiro em bolsas de depósitos seguros, então tem toda a coisa normal de trânsito pequeno. Nós deveríamos fazer bem. Bem, você sabe, eu estava pensando sobre você, Trevor, seu estilo de vida. Oh, você tem? Realmente? Sim, eu tenho. As pessoas sempre tentam te chamar, sabe? Maniac, psico... Amigo, líder da indústria... Em algumas formas, você defia categorização. Mas então... O que? Pensar sobre isso. Onde você vive? Sandi Shores, seu caro precioso. Eu me desculpe, mas não há um lugar perto de você conseguir suas colonicas. Certo, mas por que você está aqui? Está na rede, estamos longe de tudo. É algum lugar real e autêntico. Essa é a América! E as pessoas reals ainda não foram pagadas. Sim, mas o que se torna gentrificada? Então eu me movi. Ok. O que é a forma que você se torna? O que é isso? Eu não me desculpe o que eu pego. Não, não, não. Se você não me desculpe, você se torna roupas secas que se encaixam. Para você, eles são todos um pouco fora, um pouco fraco. O que é que está na rede é o que eu pego. Jesus, o que é isso? Não é uma ausência de gosto, T. É o oposto de gosto. Você deveria ser um estilista. E então tem as tatuas. O cabelo, a música estranha, as brincadeiras, as brincadeiras, as drogas, as... tudo. O que a f*** estamos falando? Você... é um estilista. O que? Você é um estilista? Eu amei estilistas. O clássico de estilista. Eu... abhorro. Estilistas, eu com eles para divertir. Eu tenho tudo para mim. Eu tenho tudo para mim. Eu amo dizer que eles amam os estilistas. O que eu realmente f****** faço? Eu não tenho sofrão. É a aflição comum. Eu não sei porque eu estou vivendo aqui, longe da máquina de moixão, e os bancos. Você está se enfrentando. A próxima vez, os jeans esco-os vão aparecer, então os latés esco-os. Vamos lá do L.S. Vamos, cara, desculpe. O que? Não desculpe seus dedos se você não desculpe essa coisa. Por favor, ok? Você pode desculpe a desculpe. Ah, finalmente. Tô parecendo o Franklin no motorista ali, ué. Ei, ei. Bem-vindo ao Paradiso. Vamos, o carro está aqui. Está seco aqui. Não se preocupe, irmão. O Mark vai cuidar de todas as suas necessidades de moisturizar. Vamos lá? Podemos começar. Vamos começar. Ok, vamos ver esse banco. Eu vou para a frente do banco. Entrando. Se o papel está correto, o alarme será um relic. Devemos ir para o banco antes do local sabe o que está acontecendo. Isso é a entrada para o banco. Devemos ir para trás. Ok. Tem um barco vazio atrás. E ninguém deve prestar atenção para nós lá. Eu gostei. O lugar está remotamente. Tem o número de tráfego correto. Isso vai fazer. Vamos ver o alarme, para ser certeza. Tem um barco vazio com o saco de pincel. Tem um barco vazio. É não legal. É mais uma coisa mais. Vai custar mais para o sistema que vai tráfego. Então, vamos procurar o novo troço. Não, não. Não, não. Não. Isso é o troço. O que é nossas opções? É uma ideia mágica, mas podemos abrir o alarme. Vê o tipo de respostas que eles tiram. Isso é uma ideia malta. Ei! Você ouviu o cara, certo? Escuta o cara. Você vai derrubar esse trabalho! Vá no carro! Ok. Eu trouxe meu escânero de polícia. Vá para a estaciona de combustível ao lado da banca e vamos monitorar a conversa. Ok. Isso é Polito-Based Security Services Frequência. Nós temos a Code 30 Atom. Alarm vai at Lane County Savings Bank. Todos os carros na área, por favor responde. Polito-Cars 3, 6, 9 e 1. Vai estar lá em 50 segundos. Roger, quatro units. Backup team at station está disponível. Ah, eles dispostam quatro carros em 60 segundos, e mais no stand-by. E não é nem 30 victoros. Ah, isso é uma verdadeira. O que você tem na hora? 40 segundos. Isso é Polito-Based Security. Algumas informações sobre a Code 30 Atom? Backup preparado para mobilizar. Isso não é normal. A resposta é de propósito. Os policiais estão fechados. Os policiais estão fechados. E o alarme acabou de descer na sua banca. Isso é eles. O que é? É uma hora de resposta de 67 segundos? Sim, quatro carros. Mais na sua banca. Os policiais estão fechados. Os policiais estão fechados. Os policiais estão fechados. Por favor, quantos? Podemos isso? Esperamos aqui. Vamos ver se alguma coisa sobre a sua rotina sugere uma maldade. Polito-Radio, isso é Polito-Cars 3. Nós temos uma Code 12. Falsão falsa. Possivelmente causada intencionalmente. Falsão falsa. Nós vamos configurar pontos pontos no Rio Grande do Oceano e no Rio de Janeiro. Car-to-car. Veja e controla. Veja e controla. Veja e controla. Veja e controla. Eu não estou pegando porque Lester precisa de uma camada. Ei! Camada ou não, nós ainda estamos... Vamos ver... ...e você... Eu não vou sair de um policiais. Nós temos que ir. Nós estamos chegando. Nós estamos chegando. Nós estamos chegando. Você vai sair de um policiais. Você vai sair de um policiais. Ah! É muito legal a camada conosco, mãe! Vamos embora! velha! São um roguaia! Liz, quebre um rosa! Mas ele não não pode já sair do que o que vàro. Queioso! Pth! Perco-feira, O que é isso? Cara, essa foi muito louca, velho. Nossa, que da hora, velho. Eu achei que ele ia cair em pé, mano. Mas, vixi, o impacto matou ele, não? Ei, wheelchair ou não, nós ainda estamos mais rápidos e mais mais do que a sua a**. Eu não vou me derrubar um copo, nós temos que ir. Nós vamos. Ah, vamos tomar cuidado, velho. Nossa, foi muito engraçado agora. Aí. Peraí. Nossa, mas foi uma só, velho. Explodiu no chão. Nossa. A gente tem... A gente tem que chegar primeiro que ele ou não? Tem nada a ver. Vai lá. Não, não pode. Então algo que estamos conversando lá no chão. Vamos lá. 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 Vou reduzir aqui, se não é bem o guacamole. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o meu comida estragada personagens de golpe estarão disponíveis no modo diretor do editor rockstar depois de bloquear um golpe de a 5 meu deus tá galera seguinte normalmente eu não termino com esse tempo de gameplay não mas pra gente fechar já começar a dar andamento nas questões do golpe no próximo episódio eu vou encerrar esse episódio por aqui beleza o martim atrasa agora achou um cara do nível dele na verdade muito mais louco que ele né no próximo episódio a gente continua galera espero muito que vocês tenham gostado tá tamo junto um grande abraço tudo de bom sempre falou falou a a lou